Casa Design, oferecimento RN Borrachas, Melhor Ar, B&M Iluminação, Rubar Design, Provence Baby, BS Mármores e Granitos, Dimari e Milênio Objetos. Olá, começa agora o Casa Design, o programa que leva inspiração para a sua casa. Eu sou Luziane Paulinho e com Marcelo Moura, vamos apresentar mais uma edição com muitas dicas de arquitetura, design e decoração. Hoje vamos conhecer o trabalho do designer Paulo Alves. No quadro Modo e Arquitetura, veja como podemos fazer o uso do preto e do branco na composição de ambientes. Na sequência, tem as novidades da nossa agenda. No segundo bloco, veja como frases adesivadas na parede deixam um projeto descolado e inspirador para o dia a dia. Depois, vamos ficar sabendo qual é a temperatura ideal para você regular o seu ar-condicionado. E hoje vamos ter mais uma telespectadora participando do Toque Retoque. A gente confere isso no último bloco, que traz também uma matéria sobre a Rubar Design. É agora, no Casa Design. Você já ouviu falar do designer Paulo Alves? Se não conhece ainda o seu trabalho, veja agora o que ele é capaz de criar fazendo uso de fundamentos da marcenaria artesanal. Saiba também mais detalhes sobre a carreira desse mestre com a apresentação de Leonardo Dias. É com você, Léo! A infância no interior, o legado de Lina Bobardi, os fundamentos da marcenaria artesanal, se misturam na obra de Paulo Alves. O resultado é uma legítima expressão do designer brasileiro. Antes de sua atuação como designer, ele trabalhou no escritório de Lina Bobardi. Essa experiência consolidou a influência central que o trabalho e o pensamento de Lina desempenham sobre Paulo, que via nas reflexões dela sobre a cultura e os saberes populares, um vínculo direto com a infância que teve no interior, e uma possibilidade de resgatá-la em seu próprio trabalho. Além do design de móveis e de projetos especiais de marcenaria, isso se traduz também nos projetos de arquitetura desenvolvidos por ele paralelamente. Ao longo dos 20 anos de trabalho, os móveis desenhados por Paulo mostram uma lógica criativa em que a madeira e suas características naturais e simbólicas é o ponto-chave de seu trabalho. Sempre com resultados surpreendentes, sua maestria no trabalho autoral com madeira remete aos mestres do mobiliário moderno brasileiro. Liberdade tem sido uma palavra cada vez mais importante para o arquiteto e designer Paulo Alves. Essa busca vem de sua infância, quando podia andar solto pelas ruas no interior de São Paulo. Entre suas principais obras, podemos mencionar a cadeira, a tibaia, a estante floresta e o banco pedra. Eu sou Leonardo Dias, arquiteto, e espero você aqui no programa Casa Design. Como a gente viu, essa liberdade que Leonardo falou é fundamental na criação do designer Paulo Alves. No site dele, que está aparecendo aí na telinha, você pode conferir mais informações sobre o seu trabalho. Se você está em dúvida e não quer errar na hora de escolher as cores principais para compor um ambiente, aposte no preto e branco. O contraste dessas cores combina com tudo e pode ser usado sem medo, pois dá certo com qualquer que seja o estilo. O preto e branco é o coringa na moda e na decoração não é diferente. Está sempre em alta. O primeiro passo para trazer a dupla para o seu ambiente é analisar o espaço e unir ao seu estilo. Contemporâneo, minimalista, clássico. Você pode ainda compor a decoração com algumas peças em uma terceira cor. Amarelo, verde, azul turquesa. Para completar a harmonia do preto e branco, o uso de materiais como vidro, aço e prata e outros metais brilhantes contrasta e valoriza toda a decoração. O único cuidado que devemos ter é de não deixar o ambiente muito pesado. Para fugir de uma decoração cansativa, opte pela pintura em listras ou formas diferentes. Isso também deixa o espaço mais elegante e exclusivo. O ideal é encontrar um equilíbrio entre as duas cores. Se o espaço em que você for aplicar a pintura for pequeno, priorize o branco para dar a sensação de amplitude. Já em cômodos grandes, o preto pode se destacar. Atenção com essa tendência nos quartos ou sala de estar. Afinal, mesmo com o branco quebrando um pouco do tom escuro preto, esta cor, por ser forte, atrapalha um pouco o descanso. Eu sou Nayara Azevedo, arquiteta e blogueira, e vou ficando por aqui. Mas na próxima semana, volto com muito mais moda e arquitetura para você. O preto e o branco vão estar sempre em moda. Isso não tem o que se discutir. Nós somos dois bons alunos, né? Porque você está com listras e eu estou de preto. Não é isso? É hora de ficar antenado. É hora da nossa agenda. Olá, Lu. Olá, Marcelo. Hoje é o Dia Mundial do Dentista, então eu gostaria de parabenizar a todos que escolheram essa profissão. E vamos dar continuidade à nossa agenda semanal do Casa Design. No dia 7, ao dia 10 de outubro, ocorrerá uma nova edição da Body Touch na Malásia. A feira é voltada para material de construção, arquitetura e design de interiores. No site do CRE-RN, estão abertas as inscrições para o curso de AutoCAD 2D, no qual tem o seu início no dia 6 e acaba no dia 29 de outubro. No dia 9 de outubro, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte terão a divulgação de trabalhos de arquitetura em mídias sociais às 2 horas da tarde. Gostaram? E se quiserem que eu divulgue algum evento, basta mandar para esse e-mail que está aparecendo que eu terei o maior prazer. Próxima semana a gente se encontra. Você acabou de conferir as novidades da nossa agenda. Também já falamos de design, moda, mas isso é só o começo, viu? A gente faz uma pequena pausa, mas não sai daí porque daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco tem as dicas e truques de Joyce Stella e Kennedy Borja, o especialista em climatização, explica qual a temperatura ideal para você colocar no seu ar-condicionado. Não perca!